Ele veio e não aconteceu. Acorda pra não tomar barra. Acorda 3 horas, a senhora fala na mão. Mas aí o que ele voltou, né? O senhor vem lá na cama, a tarde que é a mesma coisa de manhã que ele veio. Dorme de casa, ele agora tem ido a se esticar, ele faz assim, vai 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 assim. Rola, canto, grita, hum, 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 hum. Tem que ter roupa assim, amor assim, assim. Amor não é o suficiente. Amor não é o suficiente. Não, não é o suficiente. Não, 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 é o suficiente. O seu mãe é parecendo. É parecendo. O seu pai é parecendo. O meu pai não quer se sentir nada, não tem sim. Eu sei, eu não vou passar com essa experiência de vindo. Esse é o caso da minha irmã. É que ele vai ajudar que ele vai te ver em irmã dele. Segura o coração batendo, é toda a minha filha. Eu só tenho que te ver em mais. Ai, gente, eu não quero só a minha filha. Puta mamãe. Ótimo agora. Red roses too, I see them blue, phone in you And I faint to myself, the lows are ones of fools The skies are blue, clouds are white The brightness day, the dark set the night And I faint to myself, what's a wonderful world The colors of the rainbow, so pretty and the sky Are also on the faces of people going by I see friends shaking hands, saying how do you do They will say, I love you, children cry I watch them grow, they learn much more Than I will never know, and I faint to myself What's a wonderful world It's a beautiful world It's a beautiful world I don't want to sleep I don't want to sleep I don't want to sleep I don't want to sleep